Oi amigos, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu estou aqui para falar aqui sobre o meu nome. Bom, para quem não sabe, nome é um assunto muito assim complicado na minha vida, porque eu vou falar sobre os nomes mais para frente no canal, mas dessa vez eu não vou dar muita explicação sobre o nome, os nomes que eu já tive, mas eu vou dar uma explicação porque eu mudei meu nome, tá? De Júlia para Brunão. Bom, é que normalmente o meu nome, sempre que o pessoal lia, seja em live ou em qualquer outro lugar, nunca acertava meu nome. Sempre falavam Guilhar, Gúlia, Guilhar, Giliar, nunca Júlia, né? Mas tudo bem, acontece. Aí eu falei, putz, e eu peguei e falei, como eu já estava perdendo a vida com umas coisas que aconteceram fora da internet, eu peguei e falei assim, bom, eu vou mandar meu nome para Bruna, né? Bruna é mais fácil de falar, todo mundo sabe como fala, bem simples e ok. E é isso, gente. Agora, meu nome é Bruna, meu nome social. E, sim, esse vídeo vai ser para marcar a entrada de Bruna, né? Agora eu tenho que me acostumar com Bruna e é isso, gente. Eu espero que vocês me perdoem a troca no nome. E o nome é uma coisa muito difícil, mas eu vou falar isso mais para frente para vocês, tá? Daqui um tempo, quando eu estiver mais, assim, preparado, com a cabeça mais fresca para falar sobre. Porque é um assunto muito complexo para mim, tá? E é isso. Eu espero que vocês se acostumem comigo, com meu nome novo. E vem comigo, tá? Beijos e até mais, gente.